Saudade, vamos matar a saudade, quem estiver ouvindo aí ó, já vai compartilhando que vai começar, tá? Vamos dar início, é! Vamos nessa, vamos nessa! Bora matar a saudade, hein! Vamos começar, vamos começar! Vamos dar início, hein! Compartilha, compartilha! Vai começar! Quem tá tocando? Se liga, mané! É o DJ Nendo Dique! Menina, me dá sua mão, pense bem antes de agir, se não for agora, te espero lá fora, então deixe-me ir. Um dia te encontro nessas suas voltas, minha mente é mó confusão, solta a minha mão que eu sei que cê volta o tempo. Valeu, moleque, Djalma! Se eu soubesse que era assim, eu nem... Valeu, moleque, ventinho! Tô bebendo champanhe... Ei, Jonathan! Tinha, mas tive que perder pra aprender, dar valor pra você, entender seu amor. Mas não quer ser mais de mim. Olha o Dani, tamo junto! Tô perto! Ei, neguinho do Red! Olhos, desculpe se eu... Olha o teu puto! Quero mais! A vida que eu levo, erros lógicos, óbvio, cada letra em rap é um código. Sórgido, psicografado, só um sólido, súbito. Nunca fui de fase, som pra público, verso... Vai compartilhando, vai compartilhando! Domina, que daqui a pouco o couro come! Bobeira demais, a gente pira e o tempo vira, por bobeira demais. O amor é bandeira de paz, mas se não der, vai em paz. Meto perto, vive e quero viver, ensinar é aprender. Menino, eu sigo com você, mas tente entender, eu tentei. A vida é curta pra chorar pela ex, eu falei pra mim mesmo enquanto eu chorava outra vez. É, eu vou ficar, mas vou pela manhã, sem me despedir, vou antes do café. Que é pra não te acordar, sei que não sou nem um Don Juan. Sou todo errado, mas tô certo que você me quer. Eu vou ficar, mas vou pela manhã, sem me despedir, vou antes do café. Que é pra não te acordar, sei que não sou nem um Don Juan. Eu sou todo errado, mas... Ei amor, sei que tá tão difícil eu falar de amor. Porque lá fora é tanto ódio e rancor. Que eu preciso muito te falar. Compartilha! Ei amor, eu tô contigo independente do caô. Cê sabe que aonde você for eu vou. Já passou da hora da gente se encontrar. E se amar, nega. Cê sabe que contigo nada vai me abalar. A viagem é longa, então faça a mala. Brota, neguinho do Red, porra. Que mandala. Quero ver, vim fazer ao vivo, porra. Se eu te inventaria, é tão clichê. Mas cai tão bem quando se trata de você. Só vem comigo, cê não vai se arrepender. Só vem comigo, cê não vai se arrepender. Noite Zé. Tá correto, vamos dar início, vamos dar início. As criancinhas já tá tudo dormindo, né? Pau vai quebrar, compartilha e vamos nessa. Compartilha, compartilha. Mais uma live, tá matando a saudade. Mó tempão sem fazer live, papo reto. Alô pros cria do Andorinha. Os cria da Caixa d'água. Olha o moleque Atilas, é o puto. Alô pros cria do Chapadão. Corre village, final feliz. Fala com os cria do Barro Vermelho. Com a família, né? Fica do Curral, escrito do Dic do Milag. Só pra lembrar, tá? Toda sexta, rola nosso bailão lá no Barro Vermelho. Duas, três equipe confirmada toda semana, tá? Vamos nessa, vamos nessa. Só pra avisar também, ó Que dia três de dezembro Meu baile, baile do DJ Enem, tá? Lá no Acempa com a equipe Pitbull MC Vitinho do Jaca confirmado Ele vai mandar essas aqui, ó O DJ Enem não quer saber Se é colega da mina que ele pega Passou o meio, ó, tá na xereca dele DJ Enem, tocando no baile do Dic A concorrência pira Moleque raso tá por aqui Oh, meu amor Vem brigar comigo Você não corre perigo Vou botar de ladinho Suzurrando no teu ouvido Eu aperto o gatilé, suspiro Como um tiro, a cama, opa E olho já que esvelha na boca Sabe essa noite toda, ó Seu barge é assim que funciona Aquecer, hein DJ Enem que tá aí Do jeito que a espiranha é bosta Bigode fino, cheio de tesão na piroca, né? Arrumadinha, cheio de tesão na piroca DJ Enem que tá aí Do jeito que a espiranha é bosta Valeu, moleque, Vitão, ô Fino, cheio de tesão na piroca, né? Arrumadinha, cheio de tesão na piroca DJ! Elas querem ouvir aquela de novo Ela fode, pode, 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 pode Reneguinho do ré, gente! Pode, 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 pode Tu não é minha mulher, mas hoje eu vou te dar moral Você tá no pau Compartilha, compartilha Que vai começar o furtucinho da madruga Vou tacar aqui agora as duas mais pedida A mais pedida, papo reta Onde eu vou, o nego tá pedindo, tonteando, ó Com bucetão, ela rosta Bonita! E quer ver? Filho e nolidade, ora ficam em casa Mas me falaram, bebê, tá o bicho E eu brotei só pra ver essa foda Fazendo isso Com bucetão, rosta Tchacuadão, ela rosta Com bucetão, rosta Tchacuadão, safão Piranha de caixinha Percebara de motreta Vai, meu peru, tem super bom Eu vou colar na tua buceta As piranha de caixinha Percebara de motreta Caralho, meu peru, tem super bom Deixa, deixa, deixa Eu tô lá no meu peru Tô direto à buceta Deixa, deixa Ô caraca Eu tô lá no meu peru Tchacuadão, safão Ela na, ela na, ela na, ela na, ela na Ela na B3, ela no bevezão Ela na B3, ela no bevezão Ela na B3, ela no bevezão Ela novinha, joga a buceta no chão Tô na sexta Buceta no chão Joga a buceta no chão Joga a buceta no chão Ela vem, ela vem com a choca Eu vou com a piroca Ela vem com o cu, eu vou com o peru Valeu, moleque, Vinícius Carvalho, tamo junto Tem teu cu que eu vou com o peru Depois que a puta abre as pernas O Kevin se diverte É assim que nós faz Valeu, mano, formigão Depois que a Tamo junto, teu puto Tropa se diverte É assim que nós faz Começa pelo set Entre quatro caretes Eu gosto que bota Na hora do pente Eu gosto que soca Me taca com força Rebeta com jeito Machucando a minha choca Valeu, quer online Gosto que bota Tamo junto Eu gosto que soca Me taca com força Rebeta com jeito Valeu, moleque, talzinho do Dick Aqui, geral, presente aí Que fode, 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 fode Só pra avisar que amanhã tem show do formigão Que fode, fode Lá no bedrão É lojão Tchacodão É lojão Cucu, você É lojão Chegou aquela hora de passar o meioto Tenha criatividade Num copim Aqui, no baile de Paris Quem comanda É ele DJ Nem do Dick Valeu, moleque, abim Tamo junto Quero ver geral aí na live agora Geral comentando Passou o meioto Na xereca Quero ver geral comentando Só vou soltar depois que geral estiver comentando Quem tá tocando? Se liga, mané É o DJ Nem do Dick Filha da puta É fofoqueira Além de linda É gostosa Espameu pras coleguinha Que provou a minha piroca Se impressionou com tesão E disse pras colega Que era bom E deixou a emoção Em ser a razão E a colega curiosa Com os pensamentos muito além Cheio de fogo Cheio de fogo E quis provar também O DJ nem Não quer saber Se é colega da mina Que ele pega Passou o meioto Na xereca Dela Passou, passou O meioto Na xereca Dela Passou, passou O meioto Rapaziada de piabetal Passou, passou O meioto Na xereca Dela Passou, passou O meioto Na xereca Dela Passou, passou O meioto Na xereca Na xereca Dela Passou, passou O meioto Na xereca Dela Só pra avisar Tá Meioto Dia 3 de dezembro Ele tá confirmado Aqui no meu baile Lá no assim Lá no assim Pai Dia 3 de sexta Aqui no BV Nós passa assim Balão na mente Muito louco Hoje tudo põe No baile do Dick Nós passa rodando Na glock No baile do BV Nós passa rodando Os amigos de grog Com pete de treta Os amigos de grog Com pete de treta Meira do cão Te levanta a mão Eu te levei pro BV Te deixei pelada Te botei de quadro Te dei tapa na cara Que nós é o trem bala Nós é o trem bala Nós foguetas piranha Nós foguetas danada Que nós é o trem bala Nós é o trem bala Nós foguetas piranha Nós foguetas danada Tão vem sentando as novinhas Tão vem sentando Vem sentando 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 Vem sentando Vem sentando Vem sentando as novinhas O baile do Dick Nós passa rodando Agora Pusquera da Vasco Nós passa Pusquera do lixão Nós passa rodando Agora Nós passa rodando Agora Nós passa rodando Agora Nós passa rodando Agora Passa o pé do chão De treinta Pra mostrar Que nós tá fora Vou passar Com a Glauquinha Eu vou Saca a Glauquinha Só pra ter Cetão Mulher Eu falei assim Pra ela complexities line Desce Sobre Na No bico da glock, desce e sobe, desce e sobe No bico da glock, desce e sobe, desce e sobe No bico da glock, desce e sobe, desce e sobe Essa aqui é foda Desce e sobe, desce e sobe, desce e sobe No bico da glock Daqui a pouco eu vou soltar a escorrida Vamos só aquecendo, tá? O detalhe certo Os diferentes não podem ficar perto dos iguais Simplesmente porque eles são diferentes E diferente na festa é DJ Nendo Dico Onda da bala é tipo rave Martigado muito mal Mandando um passinho no baile Esbarrando de geral Tipo baile, putarinha e cachorrada As piranha se jogando no dico e mó cachorrada Diz o que tu vai fazer Pra poder entrar na dana Vai na balinha ou vai dar um puxão no lance Vai na balinha Alô pra tropa do PL Lança Alô pros cria que tá tudo lá na FN Nem do tic que tá tocando E as piranha se balançam A FN é dos cria, né? Ou vai dar um puxão no lance O gás pá que tá passando O cowboy que tá passando Tropa do tic que passando E as piranha se balançam Vai na balinha ou vai dar um puxão no lance Vai na balinha ou vai dar um puxão no lance Tá na onda 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 Depois que deu um puxão a piranha perde a vergonha Tá na onda Tá na onda Tá na onda Nada deu a bica, cê tá com os gris e botou a culpa no lance Vem que fazer neném Vem que fazer neném Vem que fazer neném Vem que fazer neném Aê, mulher Aê, mulher A partir de agora é sem sentimento Sem terror nenhum Se envolve se quiser Não vai te arrebentar tanto Até te deixar com ponto de interrogação Aê, não adianta Vem se envolver, mulher Ó os caras aí Turma, até nem com o gente importa Vem, mulher, dá um gostosão O ventinho que te importa É só putaria braba pra tu ir pra tua amiga Quando tu vai na piroca, eu sei que tu Imbica, imbica, imbica xereca na Plippin só na xereca varo, tá na piroca do teu baritão DJ vem com gente bota, vem goleada boi sozão O beatinho que te bota, vem goleada boi sozão DJ quer pique de bota, vem goleada boi sozão Plippin só na xereca varo, tá na piroca do teu baritão Plippin só na xereca varo, tá na piroca do teu baritão Vou te zoar aí no microfone Tá na piroca do teu baritão Plippin só na xereca varo, tá na piroca do teu baritão OLE! 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 Se vocês enteram o código que eu c bedeutetumping vai começar vai começar ó Eh vez é que vem Black Fraude de putaria esse é o bale do bv. Aproveita mulher Vem pro BV, vem pro BV Cobb, só bateção de grelho Só couro, só brava Só novidade, só exclusiva Aê mulher, descruza o braço Que a verdadeira soltação vai começar agora No pique da Frozen, caralho DJ Kev tá tocando É só couro pra gostosa O Vitinho tá tocando É só couro pra gostosa DJ Neg tá tocando É só couro pra gostosa Ela gosta que catuca devagar Ela gosta quando chupa o bico do peito dela Ela gosta quando bate bem fortinho na bunda Olha, essa puta tá quase gozando Ela me olha e chama ela Só cabucana, cabucana 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 E se eu vá pra gostosa Eu vou pra gostosa Seja cabucana, cabucana É eu vivendo o viveiro Dá o pipoca, dá o papo Dá o papo, dá o papo E aí, rapaziada Vai tomar no cujeral Háháá Cabucana, cabucana Cabucana Cavu, 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 Cavu. Cavu, 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 Cavu. Cavu, 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 Cavu. Cavu, 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 Cavu. Cavu, Cavu, Cavu. Cavu, 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 Cavu. Cavu, 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 Cavu. Cavu, 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 Cavu. Disseram pra mim que você é Comidinha dos amigos Vermelho e ludique Geral já fudeu contigo É comidinha Comidinha de bandido É comidinha Comidinha de bandido É comidinha Comidinha de bandido É comidinha É comidinha Comidinha de bandido É comidinha Comidinha de bandido É comidinha É comidinha Lanchinho, lanchinho, lanchinho Lanchinho, lanchinho, lanchinho Lanchinho, lanchinho, lanchinho Lanchinho da madrugada Lanchinho, lanchinho, lanchinho É cheio, lanche, lanche É lanchinho da madrugada É comidinha Comidinha de bandida é comidinha Comidinha de bandida é comidinha É comidinha É comidinha Comidinha de bandida é comidinha Comidinha de bandida é comidinha Comidinha de bandida é comidinha Ela não, 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 ela Ela não pode ver os amigos no vale do bebê, que ela quer sarrar, ela quer foder, ela quer sarrar, ela quer foder, ela quer sarrar, ela quer foder, ela quer sarrar, ela quer foder. Tô de rolê que não bebeu, ela nem roça, tô de rolê de novo, ela nem roça, mas se a minha mina vê, a chapa vai esquentar, foda que eu sou um cachorro, eu falo pra ela parar. Puxou o meu cabelo, deu tapa na minha bunda, gozou na minha cara, chamou de filha da puta, ainda falou pra mim, novinha não se iluda, muito menos se esqueça, foi a tropa dos cria que comeu sua buceta. Vai começar a buceta, vai começar a buceta, vai começar a buceta, vai começar a buceta, com garra, com garra, com garra, com garra. Ela não pode ver uma goque no baile do bebê, ela não pode ver os amigos no baile do bebê, ela botou de estátua no zap, que o mano nem que acabou com... Ela botou de estátua no zap, que o mano nem que acabou com... Levei a novinha pro baile do nem do dique, peguei um copão, que eu sei que ela não resiste, tomou só um golinho, olha só como é que pode... Tá toda sonhadinha com a peteca dando bote, toda sonhadinha com a peteca dando bote, me amarro nessa... Compartilha, compartilha, comenta que eu vou mandar alô pra geral Pή fazer, 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 faça, 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 faça... P voorzzi, faça, 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 faça... Pwałinha sentar numa senó, p история, naovinha sentar numa senó. Vem sentando tá, hoje tem sopa, tem sopa de querno, tem sopa de pau, com xeré cangolana, Vem sentar numa sede, vim assentar numa sede, vim assentar numa sede, Vim assentar numa sede, dia 3 de dezembro, tem DJ Xande da CDD no meu baile, Vem assentar numa sede, vai ter muita sopa de pau pra elas tá, Vem assentar numa sede, vai ter muita sopa de pau, tem 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 sopa Vem pro Dick fuder, na treta do DJ nem, filha chora e mãe não vê Na treta do Gaspar, filha chora e mãe não vê Na treta do Djalminha, filha chora e mãe não vê Taca na tcheca, taca na tcheca, taca na tcheca nessas fudas Esse aí é o Gaspar, o moleque te machuca Esse aí é o Djalminha, o moleque te machuca Vem, 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 viranha, vem safada Vem, 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 viranha, vem safada Encosta, a buceta no AK Engorda no velhinho da novinha Ela fica molhadinha, pronta pra receber piquitão, toma Se joga, vem curtindo esse clima, tu gosta de putaria Vem pra cana, bucetinha safada Porque eu sei que tu gosta, o DJ nem manda pra tu Tá pensando que ele não sabe que tu gosta de peru Quer peru, quer peru Mas quer peru, quer peru As nossas, 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 nossas novinha Que é peru, que é peru Mas que é peru, que é peru Vem pro de que fuder, vem pro de que fuder Vem pro de que fuder Na treta do DJ nem, filha chora e mãe não vê Na treta do Gaspar, filha chora e mãe não vê Na treta do Jalmin, filha chora e mãe não vê Aqui no Barro Vermelho Aqui no Barro Vermelho Tessica, 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 tessica Bebeco na treta, em cima da laje Bebeco na treta, em cima da laje Bebeco na treta Daqui a pouco tem aquela sequência de pitboxer Macho, poquitinho, pegote, macho, poquitinho, pegote Macho, poquitinho, pegote, macho, poquitinho, pegote, macho Ai, 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 aquilo que é sempre bom Eu vou daria sempre bom Onde, 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 terei do dia que foge, não tá do pé Onde, onde, terei do dia que foge, não tá do pé Esse é o baile aqui do dia Esse é o baile aqui do dia que putaria rola velha Putaria rola velha Vai descendo até o chão Esse é o baile aqui do dia que putaria rola velha Esse é o DJ nem do dia que vai passar Esse é o baile aqui do dia que putaria rola velha Só quem fecha com o dia que levanta o dedo pro ar Só quem fecha com o dia que levanta o dedo pro ar E canta Quero ver geral comentando aí As faixas pretas do Gaspar As faixas pretas do paizão porra As faixas pretas do paizão porra As faixas pretas do opos cria da FN Cria da Caixa d'água O기가 não é, é o DJ nem do dia que vai passar Essa aí é a tropa do DIC, caralho, mano Se eu bale aqui do DIC, daria rola a vera, daria rola a vera, daria rola a vera Ela senta-se, a grava vai descer, mano Agora aquela sequência bolada só de pitbox, hein No ritmo da CDD, Xande Vai, 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 vai Vamo nessa, vamo nessa, hein Ó, só pitbox agora, tá A sequência bolada é pedido dos amigas Oh, ei Solta a putaria nessa porra Oh, ei É tropa do cowboy nessa porra Respeito os criado DIC nessa porra Liberdade pro paizão cowboy Do cowboy nessa porra O da sapagada é churra piranha Olha a novia perdendo juízo Ela se apaga e senta numa rola Essa novinha gostamos muito disso Quando eu vim a descender esse super Fugir a troca de즈'reg disse arrasar Ela quer leitada Elleiterada Ela quer leitada Ela cheque da cara Ela quer leitadaронyou Ela quer leitadaрокoletada Ela cheque da car laying Ela quer leitadapeł Trumps Ela que fala caralho Olha quem tem joga Joga, joga, joga Joga, chevereca, largo Joga, chevereca Joga, chevereca, dB Vá caralho Joga, chevereca, Lana Joga, 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 joga Solta putaria nessa porra Tudo vagabunda Tudo vagabunda Evine, 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 evine Tudo vagabunda, tudo vagabunda Tem cara de santa, mas ela dá cu e pum Tudo vagabunda, tudo vagabunda Tem cara de santa, mas ela dá cu e pum Aponta pra ele e fala, porra Só no cu, só no cu, só no cu pirã É só no cu, só no cu, só no cu pirã É só no cu, só no cu, só no cu pirã É só no cu, só no cu pirã Esse é o aquecimento, já não vem da CDD Esse é o aquecimento, aquecimento da CDD A gente vira e assim a barra A gente vira e assim a barra Essa é o Buki Buki novinha Vai, 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 vai Sempre um niprem, vai, sempre um niprem Tudo vagabunda, tudo vagabunda Vem cara de santa, mas ela dá coibunda Tudo vagabunda, tudo vagabunda Vem cara de santa, mas ela dá coibunda Aqui no baile do dique elas pedem toda hora Aqui no baile do bebê elas pedem toda hora Só na xota, só na xota, só na xota, só na xota Cansou de dar o cozinho, agora só quer na xota E quem nem, tocando no baile do dique A concorrência pira Se a mamãe reclamar, fala que é light Ela rosta, pra quadra, ela rosta O bucetão, ela rosta, pra quadra, ela rosta Melhor moleque Lucas Gomes Rata buss, 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 rata buss Em gravimu, em gravimu, em gravimu, em gravimu, em gravimu É mano negra, onde vai de botar? E te pega na roda do lança Quando o Kevin que vai de botar? E te pega na roda do lança Quando o VTU vai vai de pegar? E te ponta na roda do lança Olimenta, 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 olimenta Fudeu, tá? Olimenta, 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 olimenta Manda ela ficar de quatro Botar a mão no joelhinho Olimenta, olimenta Aponta pra sua amiga mais safada Olimenta, olimenta Olha pra ela e fala assim, ó Olimenta, olimenta Movimenta, porra Olimenta Movimenta, caralho Olimenta, olimenta Olimenta, olimenta Fala pra ela assim, ó Olimenta Olimenta, olimenta É joguinho, joguinho Um DJ diferenciado por onde passa após o baile treme Você aí, ó, senta, olhe e aprenda Pra sacudir a massa, DJ Nenho do Tipe Aqui no baile do Dique Eu tô querendo foda, olho do Dique Vem comer, tô com fogo, nós já tá querendo você O DJ Kevin, vem comer, tô com fogo, nós já tá querendo você Agora é que você Eu vou te fazer, moleque 9. 10. 13. 16. 16. 18. 19. 19. Ligue do chique, bato, bato Bato, bato, bato Comi P颯ado Comi, comi P颯ado Comi com N rendering Vou tocar Essa daqui mais uma, vou sair e sair, né? Tem que terminar do nosso jeito, né? Valeu, caralho! Vamos nessa, vamos nessa! Só pra lembrar, ó, dia 3 de dezembro Vai rolar meu bailão lá no Assimpa Equipe Pitbull confirmada MC Vitim do Jaca Lembrando tudo, tá? DJ Chante da CDD Rapaziada que estiver escutando aí, ó Compartilha, compartilha Obrigado toda a rapaziada que ouviu aí hoje, ó Breve, breve, vou fazer várias, várias lives Sai, sai, tem DJ Nen, tocando no palio do Dick A concorrência pira Oh, meu amor Vem brigar comigo Você não corre perigo Vou botar de ladinho Suzuando no teu ouvido Eu aperto o gatilho, suspiro Como um tiro, aqui é uma roupa Me olho já que esbelha na boca Sai, essa noite toda Se eu faz assim que funciona DJ Nen que tá aí Do jeito que as piranha bosta Bivode fino, cheio de tesão na piroca, né? Oh, arrumadinha, cheio de tesão na piroca E aí, do jeito que as piranha bosta Bigode fino, cheio de tesão na piroca, né? Arrumadinha, cheio de tesão na piroca DJ! Elas querem ouvir aquela de novo Ela fode, pode, 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 pode Bota ela de 4 Pode, pode Fala phoku, phoku, phη hash, hash, hash indio com inchota corde, p600 Pode, 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 pode Tu não é minha mulher, mas hoje eu vou te dar moral Você tá no pau Tropa do corte oito Tu não é minha mulher, mas hoje eu vou te dar moral DJ nem vem me comer, DJ Kevin vem me comer, DJ gringo vem me comer Bota a linguinha, tira a linguinha, passa a linguinha na minha bucetinha Ali no bairro do bairro eu tô querendo cantar Ela não pode ver um agroque no vale do bebê Ela não pode ver os amigos no vale do bebê Ela quer sarrar, ela quer fuder Ela quer sarrar, ela quer fuder Eu gosto de fuder Só penso em me ver com você Eu gosto de... Tropa do P.O., rapaziada do P.O., da Faizão Alô rapaziada do Dic do Vilão Vamos nessa Rapaziada do I.A.T. Fuder hoje embaixo do leão Valeu família, só fortalece Obrigado pro rapaziada que tudo curtiu aí, ó Tamo junto Pra eu fazer várias lives, valeu Quem não tiver emoção de clode, só pesquisar lá, ó DJ nem do Dic Ficar por dentro do lançamento E só pra lembrar, dia 3 de dezembro, mais uma vez Tem meu bailão lá no Asimpa DJ nem do Dic, valeu Bairro DJ nem do Dic MC Vitim, DJ Xande na CDD Geral vai tá presente O DJ de São João também quebrando tudo naquele pique, valeu Então é aquelas coisas, tamo junto Tô